Meus amores, vamos começar então com um conteúdo pra você, já trazendo primeiro essa história envolvendo o Lucas Guedes. Olha só, o Lucas Guedes é um moço assistente de palco, influenciador da Virginia Fonseca, que tá fazendo o programa Sabadão, Sabadou, lá com Virginia no SBT. A gente já tem falado alguns dias aqui no Bora Comentar, que a emissora tá colocando influenciadores pra fazer aquilo que apresentadores de TV já faziam há um tempo atrás no SBT. E o que tá acontecendo agora, tá meus amores? Tá acontecendo uma enxurrada de críticas em cima dessas decisões da emissora, e eu meio que constatei isso assistindo a esse vídeo do Lucas Guedes falando de Adriane Galisteu. O que que acontece? Ele encontrou ela num restaurante, aliás, num salão de beleza, antes do programa estrear. E ele disse que quando ele era mais novo, ele já tinha participado de algum programa da Adriane Galisteu, né, ela fez vários, fez super pop, fez uma série de programas. E aí, dessa vez já adulto, e agora influenciador e tal, ele encontrou ela num salão de beleza, e aí eles começaram a trocar ideia, né, e aí ela perguntou, e aí, o que que você tem feito e tal, não sei o que é. E aí a Galisteu, e aí ele falou, não, eu vou fazer um programa com a Virginia, a gente vai pro SBT, a gente vai estrear no SBT, e lá, 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 lá. Inclusive, o Lucas contou essa história pra Virginia, e ela até falou, ah, eu já sei o que que você tá falando, e de quem você tá falando. Porque todo fim de semana ele faz esse programa, e tem um quadro lá que eles precisam contar tretas que eles têm com outras pessoas. E aí ele revela o seguinte, não, e eu fiquei muito chateado com uma apresentadora, porque eu contei da ideia aqui do programa e tal, e ela disse algumas, ela disse umas coisas que me deixaram meus chateados, e hoje eu perdi a admiração por essa apresentadora. Até parei de seguir ela nas redes sociais, eu acredito ele. Basicamente, a Galisteu deve ter falado bem assim, pois é menino, essa coisa de influenciador na televisão não vai dar certo. Eu acho que é o que a Galisteu falou, tá? Acho que é o que a Galisteu falou. E aí, a Galisteu vira e fala, a Galisteu deve ter contado isso pra ele, né? E aí, ele deve ter ficado chocado, chateado, contou pra Virginia e parou de seguir. Mas aí eu pergunto pra vocês, a Galisteu mentiu? A Galisteu mentiu? Enfim, a Adriana Galisteu me perdoa, mas eu acho que ela sabe o que ela falou pra mim, que me chateou muito. Começou ele, né, ao ser questionado ali pela Virginia. Lucas não quis entrar em detalhes sobre o que a Adriana falou, mas o que ela disse o magoou. Segundo ele, Virginia estava ciente do acontecimento, pois a fala da Galisteu envolvia o programa que eles fazem juntos no SBT. E aí, gente, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa treta? Me desculpa falar, mas eu acho que a Galisteu não mentiu, né, galera? Eu acho que a Galisteu não mentiu. Mentiu? Hum?